Olá, Seta 2020! Sobre a apresentação profissional e acadêmica dos autores, Antônio Paulino dos Santos, que vos fala, é mestre em Ensino Tecnológico, no cargo de Assistente em Administração do Infante Amoslávio. Francisco Marcelo Rodrigues Ribeiro é especialista em Mídias na Educação, no cargo de Pedagogo do Infante Amoslávio. E Rodrigo Ferreira de Lima, especialista em Docência do Ensino Superior, ele é professor, é BPD de Administração. A nossa motivação para a participação no CERC 2020 é que o autor que nos fala é ingresso no programa de pós-graduação em Ensino Tecnológico, MIPET, por ano 2016. Ele participou efetivamente da Organização do CERC 2017, trabalho que contribuiu efetivamente para a divulgação científica no âmbito do Infante Amoslávio. O título do nosso trabalho é Reflexões sobre o percurso de autoria de professores do Infante Amoslávio, cujo objetivo é refletir sobre os episódios marcantes da vida pessoal, acadêmica e profissional dos professores do Infante Amoslávio, com a compreensão da história de vida de cada um desses professores. Isso posto, os autores do trabalho precisarem revisitar a literatura, falando novamente sobre a criação e instalação do Infante Amoslávio e suas particularidades. Também conhecendo um pouco de cada docente, de que região do país que eram, de que cidade são triunfos, quais são suas motivações para estarem no serviço público, entre outras características particulares. E também um pouco de revisão de literatura foi buscado todas as conceituações sobre percursos de autoria. Nisso posto, trabalhamos de forma metodológica com uma atualdade qualitativa, em que busca-se o real sentido que os próprios docentes dão às suas vidas. Então, a estratégia principal faltou-se na realização de uma roda de conversa com 20 professores do Infante Amoslávio, no dia 4 de fevereiro de 2020, com uma hora de duração. Ali reunimos os docentes e, nessa roda de conversa, a pergunta principal era que episódios marcantes cada docente pode narrar a partir dos percursos de autoria de suas vidas, pessoal, acadêmica e profissional. Durante uma hora que foi realizada essa conversa, foram realizadas anotações de praxe, gravações. A partir do vínculo dessas narrativas, os pesquisadores realizaram a transcrição desses textos. Realizadas todas essas narrativas, os pesquisadores fizeram contrapontos entre o exposto pelos professores e tudo aquilo que a literatura já fala dentro da educação profissional e tecnológica, buscando o gerenciamento de debates, a ressignificação de práticas e o compartilhamento dessas histórias de vida. Das 20 narrativas elencadas, os pesquisadores definiram três em específico. Falando um pouco sobre cada uma dessas narrativas, o professor Bruno diz que foi aluno do Cefete. Após concluir a graduação de administração, ele investiu no curso público e, mesmo não pretendendo ser professor, acabou sendo aprovado para o Ivan Ganslávia. Com o tempo, ele foi descobrindo a construção da docência em sua vida, que é realizada a partir das imagens que trouxe dos seus antigos professores. Fazendo um contraponto com a literatura, nós encontramos um contexto de pequeno arroio que trata exatamente de como o professor aprende a ser professor. Miguel Arroio diz que as lembranças dos mestres que nós tivemos podem ter sido o nosso primeiro aprendizado como professores. Suas imagens nos acompanham como as primeiras aprendizagens. Veja que importante texto e que importante contribuição do professor. O professor 2, ele falou basicamente dos saberes docentes e experienciais, que são todos aqueles saberes que o professor comunga desde a infância, adolescência, na família, em todos os eventos que ele acabava por participar em sua vida, até chegar ao posto de professor em sala de aula. O professor 2 diz assim, ele diz que foi escoteiro que conquistou o distintivo e saiu do escoteiro direto para a capulação. A sua mãe queria que ele cursasse a antropologia, porém, o tio professor queria que ele cursasse a agronomia. Ele, porém, acabou seguindo o tio e cursou a agronomia. Segundo ele, desenvolveu habilidades docentes através de seminários que os professores da Universidade Federal do Piauí passavam. E como ele tinha muitas dificuldades em matemática, o tio acabava por pagar professores particulares. Por fim, ele atuou em diversos estabelecimentos de ensino como professor particular e como professor substituto. Ele ingressou, por fim, no IFAM Campus Labre. Ouvindo e lendo agora, neste momento, a narrativa do professor 2, nós congulgamos com as citações do professor canadense, Maurício Tardif, que em seus escritos ele aporta os saberes docentes que são importantes para o desenvolvimento da vida do professor em sala de aula. Ele fala dos saberes da profissão, ele fala dos saberes curriculares, fala dos saberes disciplinares, mas a sua obra é muito importante por conta dele abordar também os saberes experienciais, que são aqueles que o professor já traz da sua vida pregressa. O professor Tardif diz, A vida familiar e as pessoas significativas na família aparecem como uma fonte de influência importante que modela a cultura escolar do professor. Ele diz também que a identidade do professor vem de um conhecimento prático que ele adquire também antes de chegar à escola, seja em clubes de escoteirismo, seja em grupos esportivos, seja em grupos de artes. E as pessoas significativas da família, elas têm uma contribuição importantíssima para essa formação docente. O que os partícipes da nossa banda de conversa aprenderam com o professor 2. O professor 3, ele trata em sua narrativa da importância da tecnologia assistiva. Narra o professor 3 que ele tinha uma vida normal até 1999, quando ele entrou na faculdade e cursou o primeiro período de contabilidade. Quando então, ele adquiriu uma síndrome e ficou em estado vegetativo. Em 2008, quase 10 anos depois, ele começou a comer, a falar e mesmo sem enxergar, veio a força para ele voltar a estudar. O que só foi possível graças à tecnologia assistiva. Ele teve aulas de informática para os deficientes visuais e em 2010 fez o vestibular e foi aprovado para a graduação de informática. Depois, então, ele foi aprovado como professor substituto de informática do Instituto Federal de Roraio. Esse era mais um desafio para ele. Desafio esse que foi enfrentado graças à tecnologia assistiva. Ele também era professor na rede estadual no estado de Roraio, o que expandiu a sua atuação profissional. Lá, ele tinha uma aluna surda. Então, ele não ouvia e a sua aluna não escutava. Então, os dois aprendemos juntos. Hoje, ele é professor de informática no nosso querido e fã, Campos Padre. Toda essa narrativa do professor Três, ela comunga com o título pela professora Rita Bersh, quando ela trata da tecnologia assistiva. Onde ela diz que tecnologia assistiva é um conjunto de equipamentos e de programas e aplicativos idealizados para tornar o computador acessível a pessoas com privações sensoriais, sejam visuais, sejam auditivas, intelectuais ou motoras, que incluem dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Então, as três temáticas apresentadas como essenciais na roda de conversa com os professores nos fizeram refletir sobre a importância de gerar debates acerca de temáticas como o aprendizado do ofício docente, com os saberes docentes do tipo experienciais e a tecnologia assistiva. Com considerações, como aprendizado desse trabalho, nós temos que a criação de debates é importantíssima na educação profissional e tecnológica. É relevante a oportunidade da escuta do professor, porque ele tem muito a dizer que no momento em que a instituição se propõe a ouvir o professor, ela automaticamente está fazendo com que o seu professor cresça profissionalmente, porque ele também vai passar a ouvir os seus alunos. Isso melhorará muito a qualidade da nossa educação, seja educação, seja educação virgulada, seja educação profissional e tecnológica, como é o caso do nosso IFAM. Então, esse trabalho, ele traz a importância da recidificação das práticas pedagógicas que virão a partir de então. A partir do momento em que o professor narra, ele vai compreender toda a sua história pregressa e ele pode melhorar a sua atuação como professor dentro e fora de sala de aula. E é uma oportunidade também que estamos aqui no CETA para partilhar essas informações, para socializar o conhecimento. Então, diante de todo o esforço pelo nosso trabalho e por sua importância, agradecemos a toda a organização do CETA 2020 por oportunizar essa gama de conhecimentos. Um abraço a todos e aproveitem bastante o evento. e aproveitem bastante o evento. e acho que o nosso conhecimento